Eu tive centro de recuperação, já fui conselheiro de centro de recuperação, já participei de fundação de centro de recuperação e já fiz projetos para centro de recuperação, embora que a prefeitura, prefeito, ninguém se interessou não. Não dá para se ter mais centro de recuperação sem a ajuda do governo, porque você tem que comprar de Azepan, de Ampax e não tem como você ter a estrutura e as drogas ganharam o mundo e os governos não estão nem aí para as drogas. O governo quer liberar para todo mundo ficar macunhado, então a maconha é uma droga leve, a cocaína é mais forte, geralmente o cara entra para cocaína porque quer ter ereções, que sexo, passar 3, 4 horas fazendo sexo, e a maconha acaba entra para ter um barato, a maconha é uma droga leve, que os índios usavam, os índios roubavam, não, quem disse que quem fuma maconha rouba, então era droga leve, mas só que era o caminho para outras drogas, mas nós estamos notando aí, que você está falando, que ele vive num ambiente de droga, os amigos dele são drogados, ele gosta de droga, é um buraco sem fundo mulher, tem que orar, tem que profetizar, tem que abençoar, fazer voto, tem que tirar esse rapaz daí, porque chega uma hora que não volta mais, isso é um drama muito grande, é um drama muito grande, porque até hoje as igrejas não querem trabalhar mais com drogado, é muito difícil trabalhar com drogado, sem nenhum apoio de ninguém, né, então, eu quero dizer para você que não desista do seu filho, não desista do seu filho, manda foto dele para a gente orar, no final desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem a descrição, o endereço, manda para a gente orar, não desista dele não, saiu de dentro de você, mas ele está no caminho muito triste, e cada vez mais, parece que foi o satanás, parece que ninguém usa droga mais, ninguém usa droga mais, libera, libera, libera tudo, é, né, mas eu convivi muito, e até para tratar de drogado é difícil, né, mulher não pode tratar de drogado macho, acaba se apaixonando, acaba se envolvendo, e macho, fêmea, é uma coisa assim, o macho às vezes vai tratar de uma menina, acaba se apaixonando pela menina, centro de recuperação, um monte de macho dentro de uma casa, não dá certo, não dá certo, e eu já vi pastor virar drogado, já, virou drogado e brabo, viu, com revólver e tudo, o pastor conviveu com os drogados, tanto, tanto, que virou drogado, começou a fumar, começou a cheirar, virou alcoólatra, deixou a mulher por uma drogada, centenas de casos, então, a questão da droga é uma coisa muito milindrosa, eu tenho aqui na minha lista, 15 pessoas, ela sabe quem está me ensinando lá no Rio de Janeiro, é a primeira, cabeça primeira, é a advogada, a mãe é a advogada lutadora, e o filho gosta de drogas, né, então, ore pelos seus filhos, abençoe seus filhos, lute antes dele ter problema, mas se ele tiver problema, não vai abandonar ele não, tem que lutar, agora chega uma hora que se torna insuportável, que ele rouba o ventilador, ele rouba a televisão, ele rouba tudo para trocar por droga, e não existe um projeto para cuidar do drogado, quando tem, é um perdido na baixa da égua, quando a casa tem, é, é um projetozinho pessoal, às vezes para levantar uma família, uma pessoa, um político, mas não existe uma política para drogar, e agora com esse problema é que não existe mesmo, né, então, tente tirar seu filho, fale, mesmo que ele diga que você está errado, mesmo que ele não escute, fale, agora tenha cuidado, depende que cada caso é um caso, tem filho que cheira droga e não é violento, tem filho que cheira droga e é violento, então, cada caso é um caso, mas nunca desista do seu filho, tá, às vezes a pessoa vai para droga, não é porque é um safado não, sem vergonha não, é porque depressão, é espírito, os demônios levam a pessoa a essa situação, então, lute, eu aguardo sua cartinha, para que você abençoe seu filho, olha, vai atrás dele, luta, e fala, reclama, chora, luta, pede a Deus, Deus vai libertar teu filho, tá, tenha esperança em Deus, porque não homem, meu amigo, é, tá, mas é o zorra, não tem não, não tem não, não tem não, não tem não, tem um incêndio de recuperação muito peba, bota um bocado de macho tudo dentro de uma célula, aí fica ali, é, uma confusão danada, tá, então, vamos lá, manda sua carta para mim, tá, a carta está na descrição desse vídeo aqui, Deus te abençoe e te lua.